Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje a gente vai falar sobre Resident Evil 3, sim! Hoje a gente vai falar sobre a UBCS, que é aquela equipe do Carlos, do Nikolai, do Mikhail. Eu vou explicar a diferença entre a UBCS e a USS, a equipe do Nikolai, Carlos, Mikhail e a equipe do Rank. Tem diferença? É a mesma coisa? Você vai saber, mas antes eu vou pedir, claro, encarecidamente, que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque gente, o like ajuda de uma forma que vocês não imaginam o quanto. Então, por favor, deixe o seu like aqui nessa live. Então, por favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque me ajuda muito. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube e às vezes pode ser a dúvida do seu amigo. Então, manda aí para o seu amigo e compartilhe o nosso canal, para a gente poder continuar crescendo e trazendo mais conteúdos como esse. O BCS e o USS são a mesma coisa? Não! A USS, ela é a SWOT da Umbrella, enquanto que a UBCS é uma unidade de contenção biológica. Então, primeiro tem que explicar o que significa cada uma das siglas. Então, vamos começar por o BCS, que é uma unidade de serviço de contenção biológica. Enquanto que a USS é uma unidade de segurança especial. Então, a USS, ela é como se fossem as forças especiais da Umbrella. É um exército especial, enquanto que a UBCS, ela é meio que pau para toda obra, digamos assim. A UBCS, ela é formada por ex-criminosos. Então, o que a Umbrella faz? Ela pega um cara que tem um passado meio, né, não é tão exemplar assim. Por exemplo, no caso do Carlos, fez parte de guerrilha na América do Sul. Ou o Nikolai e o Mikhail, que fizeram parte de guerrilhas na União Soviética. Fizeram parte de exércitos não oficiais, né, pessoas rebeldes aí. Então, eles pegam essas pessoas que estavam presas e aí eles compram os crimes dele. Então, em vez de você ficar preso, na verdade, você vai passar a trabalhar para a Umbrella. Não é que você está livre, que os seus crimes estão perdoados. É como se a Umbrella estivesse comprando prisioneiros para servirem como se fossem os seus funcionários. Então, por isso que eles são uma unidade meio pau para toda obra. Então, enquanto a USS, ela tem serviços específicos, a UBCS, ela é designada para ir para o fervo mesmo, que é o que acontece no Resident Evil 3. Já a USS, como ela é tipo uma SWAT da Umbrella, eles são uma unidade de serviços e de forças especiais. Então, eles são designados para missões especiais, como no caso do Resident Evil 2, que a gente vê a equipe do Rank, a equipe Alpha da USS, sendo designada a buscar o G-Virus lá no laboratório do Birkin. E eles acabam tendo que matar o Birkin, porque falhar naquela missão não era uma opção. Eles tinham que pegar o G-Virus para levar para a Umbrella. Só que, claro, que eles não esperavam que ia dar toda a treta que deu. Outra diferença é que a USS, ela é treinada na base da ilha Rockford. Lá tem um centro de treinamento militar, onde tem até aquele bicho gigante, aquela golpe-worming. Inclusive, aquele verme, ele era usado para os treinamentos dos soldados que iam ingressar na USS. Então, o Rank, por exemplo, ele treinou lá em Rockford Island. Inclusive, tem até um file do Rank também, em que a gente vê ele falando sobre saudade da época do treinamento na ilha Rockford, sob o controle da família Ashford, no caso do Alfred Ashford. E no próprio Resident Evil Zero também, a gente vê a equipe Delta da USS também no trem, no Ecliptic Express, porque estava carregando ali funcionários da Umbrella. Então, eles são para forças especiais mesmo, para resgate, para esse tipo de coisa. Enquanto que a UBCS tem que lidar com zumbi, com monstro mesmo. Mas dentro da UBCS também tem gente importante. O Nikolai e o Tyrell Patrick, por exemplo, tanto o Nikolai e o Zinoviev, que eu nunca sei falar, eu falo Zinoviev mesmo, tá, gente? Tanto o Nikolai quanto o Tyrell Patrick, eles eram supervisores dentro da UBCS. O que significa isso? Ou o nome Supervisores, Monitores, Observadores. Chamem do jeito que vocês quiserem, né? Em inglês é Supervisors, Mas vocês podem usar qualquer um desses três nomes que eu dei para vocês. E o objetivo deles era, na verdade, coletar dados de batalha, enquanto os outros soldados da UBCS enfrentavam as armas biológicas soltas ali por Raccoon City. Para ver o desempenho do vírus, o desempenho dessas mutações, o desempenho dessas armas biológicas. Claro que todos eles estavam achando ali que eles estavam ajudando civis, que eles estavam ajudando a resgatar cientistas e tudo mais. Quando, na verdade, não. Eles não estavam ali para nada disso, mas, basicamente, como... Para servir de cobaia mesmo para os próprios experimentos. Então, o Nikolai e o Tyrell, por exemplo, eles foram vacinados antes de serem mandados para Raccoon City, enquanto os outros não. E, conforme eles iam morrendo, o Nikolai ia lá, tomava nota de tudo. Não, olha, esse aqui, essa mutação aqui, ela é assim, 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 tem essas características e tudo mais. E aí, eles eram Supervisores. E o Nikolai, ele mata os demais Supervisores, porque ele quer a recompensa sozinho, inclusive pela cabeça da Jill também. Então, por isso que, no 3, a gente considera que o final mais canônico é o que o Nikolai sobrevive e ele vai embora com o último helicóptero. Inclusive, no próprio livro Resident Evil Archives, é colocado como canônico o final em que ele sobrevive. Ele vai embora com o último helicóptero, enquanto a Jill fica na cidade. E ele sabe que a Jill não vai ter como escapar, porque ele está com o último helicóptero. Então, ele vai ganhar um adicional aí, um bônus ainda, pela confirmação da morte da Jill. Então, basicamente, tudo que o Nikolai queria era mais dinheiro. Então, por isso que ele mata também os outros Supervisores com quem ele deveria estar trabalhando. Mas Nikolai é Nikolai, né, gente? Falciane. É isso aí. Então, para resumir, o BCS e o SS não são a mesma coisa. É como se a UBCS fosse uma equipe menos importante, a equipe que limpa a sujeira. E a USS é a equipe que tem missões especiais. Até uma das missões deles, se você for levar, por exemplo, o Operation Raccoon City em consideração, é eliminar os rastros da Umbrella por onde eles passassem. Que também era a missão dos Supervisores da UBCS. Ou seja, a gente tem por ordem de hierarquia a USS, os Supervisores da UBCS e a UBCS. Existia treta entre a USS e a UBCS? Mas é claro, né, gente? Porque sempre tem uma treta entre duas equipes. Sempre vai haver uma treta. Basicamente, por parte dos Supervisores que se achavam que a gente não tem a mesma importância. Então, tipo, rolava um ciúme dos membros da UBCS, principalmente dos Supervisores, em relação à galera da USS. E provavelmente ele devia ter uma diferença salarial ali, uma diferença de, tipo, missões mais fáceis, missões mais específicas. Então, claro, né, gente? Sempre rola uma treta. É, obviamente, né? Entre dois tipos de serviços da mesma empresa, né? Tem a galera, sei lá, como se você fosse promovido. Se eventualmente você é da UBCS, te chamam pra ir pra USS como se você fosse promovido. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa explicação. Comentem aí também se vocês têm mais alguma dúvida. Eu vou tentar responder os comentários, vou tentar ler os comentários. Então, deixa tudo aí nos comentários o que vocês acharam e se vocês têm mais dúvidas, beleza? E, galera, não se esqueçam de apoiar o nosso trabalho. Vocês podem nos apoiar pelo padrim.com.br barra residentivo database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Já pensou se, tipo, sei lá, mil pessoas nos apoiam com R$1,00 por mês? Coloca lá no cartão de crédito. Gente, já dava pra fazer, acho que podcast semanal. Então, nos ajudem pra que a gente possa continuar espalhando o nosso conteúdo, ampliando o nosso conteúdo. E também vocês podem se tornar membros aqui no canal do YouTube. Se você preferir apoiar pelo YouTube mesmo, você pode nos apoiar clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player a partir de R$3,00. E assim você já tem direito a várias recompensas, entre eles os nossos emotes exclusivos nos chats durante as lives. Então, veja o que é melhor pra você lá no padrim ou aqui no membro. O importante é apoiar pra que a gente possa continuar expandindo o nosso conteúdo, trazendo mais coisa pra vocês. Não se esqueçam também das nossas lives toda terça, quarta e quinta às três da tarde lá no mixer.com.br ou residentivodatabase.com.br Enfim, o endereço vai estar na descrição então fica bem fácil pra você seguir. E toda sexta-feira a gente faz lives aqui no YouTube que é o Sexto Database às seis da tarde. Então, não perde nenhuma live que as lives são muito legais. Eu, pelo menos, gosto muito de fazer live pra vocês. Apesar de não ser pro player. Desculpa. Ai, apesar de não ser uma pro player. E por último e não menos importante não se esqueçam que a gente tem uma caixa postal. Então, se você quiser mandar alguma coisa de Resident Evil pra gente manda na nossa caixa postal cujo endereço está na descrição mas não esqueça de nos avisar por qualquer uma das nossas redes sociais cujos links estão todos na descrição também que você mandou pra que a gente possa ir lá na agência buscar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.